Então o diabetes tipo 2 também pode abrir o quadro com uma cetoacidose. Gente, isso não é comum, claro que não, isso não é comum. Porém, isso pode acontecer, né, então a gente tem que tirar esse mito de achar que, ah não, fez cetoacidose, então é diabetes tipo 1, é insulina pro resto da vida, etc e tal. Não é bem assim, né. Então assim, a gente tem outros elementos importantes pra gente chegar a um diagnóstico do tipo de diabetes, né. E cetoacidose não é documento de diabetes tipo 1, tá bom?